Há 22 anos, quando a Maria Aparecida foi agredida pelo ex-marido, não existia medida protetiva. Ela foi ameaçada diversas vezes e ficou em silêncio, até que sofreu um ataque à faca e decidiu denunciar. E eu não acreditava que ele poderia fazer isso comigo. Tanto é que no dia que ele pegou a faca, eu falei, aí eu levei um susto, porque já veio e já me furou. Até eu reagir, eu acho que foi a minha reação que eu estou viva aqui hoje. O caso dela demorou dois anos para ser julgado. Eu fiquei internada sob escolta da polícia, uns dois meses, com medo dele ir lá no hospital. E se arrastou por longos dois anos, porque ele sempre alegava insanidade mental. Então, quando ia para julgamento, ele estava numa clínica. Quando se trata de violência doméstica, a espera pode custar a vida da vítima. Por isso, o Tribunal de Justiça de Goiás se esforça para conceder medidas protetivas em prazo recorde, logo depois da mulher registrar queixa na delegacia. Até 60% das medidas protetivas ingressadas na Justiça Goiana, com quatro meses ainda de programa, que continua em evolução, são julgadas em menos de 24 horas. Foi o que aconteceu com essa mulher que não quis se identificar. Ela teve o carro queimado pelo ex-companheiro, fez a denúncia e, no dia seguinte, a medida protetiva foi concedida. Eu tive uma delegacia na sexta-feira. Na sexta-feira, eu já recebi a medida protetiva. No sábado, ele já foi notificado. Para acelerar os processos mais atrasados, os juízes monitoram os casos pelo computador. A meta é julgar o agressor em até um ano. Se a gente fizer isso, nós estaremos à frente da maioria dos estados brasileiros.